Bruna Marquezine acompanha Neymar em reunião, se você não estava por dentro desse babado, vem comigo que eu vou te explicar todos os detalhes agora mesmo. Gente, Bruna Marquezine foi um dos destaques da cerimônia anual do Academy Museo Gala, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite do último sábado, dia 15. Com Valentino Preto, de mangas longas, Bruna Marquezine, pessoal, roubou a cena ao completar o look com joias Tiffany. Marquezine, meus amores, que ganha cada vez mais espaço na indústria de Hollywood, usava três peças de joalheria norte-americana, um bracelete de ouro 18 quilates, no valor de 87 mil reais, um par de brincos com pedras de diamantes, no valor de 91 mil reais, e um colar de ouro 18 quilates, no valor de 160 mil reais. E no red carpet, pessoal, Bruna Marquezine apareceu aí acompanhada de xolo com quem contrassenou em Besouro Azul, que tem previsão de estreia para agosto de 2023. Meus amores, o que vocês acharam aí desse look da Bruna Marquezine? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Enquanto isso, pessoal, a partir desta segunda-feira, começa a busca por respostas sobre a transferência de Neymar dos Santos para o Barcelona, concluída em 2013, após dois anos de negociação. Pois é, gente, o jogador do PSG, que saiu do Barça em 2017 em uma contratação milionária do clube francês, chegou ao local acompanhado dos pais. Mas não para por aí, meus amores, acontece, né, que alguns fãs do casal Brumar chegaram a comentar que o Neymar, gente, teria chegado aí acompanhado também pela Bruna Marquezine. Até o momento, nada foi confirmado, Neymar e Bruna Marquezine não se posicionaram aí a respeito desse assunto. Mas e aí, meus amores, vocês acham que realmente a Bruna Marquezine acompanhou aí o Neymar nesta reunião? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante para nós. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e fique ligadinho que a qualquer momento voltamos com mais novidades.